Ontem eu sonhei que tava no serrão Com vários turbos de lança e uma glock de peitão Ontem eu sonhei que tava no serrão Com vários turbos de lança e uma glock de peitão Vai seguir até um feio Com várias frutas de luxo Vai seguir até um feio Com várias frutas de luxo Ontem eu sonhei que tava no serrão Com vários turbos de lança e uma glock de peitão Ontem eu sonhei que tava no serrão Com vários turbos de lança e uma glock de peitão Vai seguir até um feio Com várias frutas de luxo Vai seguir até um feio Com várias frutas de luxo Tá mais tranquilo no caso, sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem, ô preto posso te ver Calma amor, calma bebê Calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Calma amor, calma bebê Calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Se tem barilho no morrão, já sabe onde é o setor Que o poise malvadão foi ele que corretou Por nós o mente é certo, sem sentimento de amor Compromissão da minha bloca, o RW confirmou Se quer cair com o popô Novinha, não cair, já que você duvidou Porque sou do carro Se quer cair com o popô Se quer cair com o popô Se quer cair com o popô Se quer cair com o popô